Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos observar os resultados da Viver Incorporadora e Construtora referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver aí a performance da empresa, começando diretamente pela DRE resumida, 2023 contra 2022, depois alguns indicadores e outros detalhes. Vamos lá. De 2022 para 2023, a receita caiu 43% de R$ 121.982 para R$ 69.536, um recuo de R$ 52.446. Os custos recuaram 37,7% de R$ 83.000 para R$ 51.725, uma queda de R$ 31.366. O lucro bruto aqui passou de R$ 38.891 para R$ 17.811, uma queda de 54,2% ou menos R$ 21.000. Despesas, receitas operacionais, no caso despesas aqui, recuaram 14,8% de menos R$ 105.190 para menos R$ 89.638, uma redução de R$ 15.552. Resultado operacional aqui, no caso prejuízo operacional, passou de menos R$ 66.299 para menos R$ 71.827, um aumento de 8,3% ou menos R$ 5.528. Resultado financeiro líquido aqui, 2022, receitas de R$ 7.162, passaram para despesas de menos R$ 389.000, variação de menos R$ 7.551. Com isso tudo aí, o resultado antes dos tributos, um prejuízo aqui, 2022 de menos R$ 59.137, passou para menos R$ 72.216, um aumento de 22,1% ou R$ 13.079. Imposto de renda e contribuição social, 2022, créditos R$ 25.898 e débitos aqui, 2023, menos R$ 533.000, variação de menos R$ 26.431, fechou 2022 com prejuízo de menos R$ 33.239 para menos R$ 72.749, um aumento de 118,9% ou menos R$ 39.510, e atribuído aos sócios de R$ 34.000, de lucro aqui, para um prejuízo de menos R$ 72.724, variação de menos R$ 106.774. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram R$ 2.024, valendo R$ 5,03, com base na cotação R$ 3,20, centavos, uma queda de R$ 1,83 ou menos R$ 36.4%. Um ano antes, elas valiam R$ 4,17, com base na cotação R$ 3,20, uma queda de R$ 0,97 ou menos R$ 23.3%. Elas começaram em 2023 valendo R$ 5,06, fecharam o ano valendo R$ 5,15, um ganho de R$ 0,09 ou 1,8% a mais. Então aqui, observamos que de um ano para cá, ela acumula queda de 23,3%, a receita caiu 43%, o resultado bruto recuou 54,2%, o resultado operacional, prejuízo aqui, aumentou 8,3%, e aqui estamos com prejuízo antes dos tributos, também aqui, um aumento de 22,1%, e aqui o prejuízo do período, aumentou 118,9%, e aqui a tribunal sócios, passou de um lucro para um prejuízo aí também, menos 313,6%. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação, no caso prejuízo aqui, últimos 12 meses, menos R$ 2,66, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 3,20, PL, últimos 12 meses, menos 1,2, negativo em função dos prejuízos. PSR, 1,26, PSR elevado aí, ok, na minha opinião, está um pouco elevado, com base aí nos números. PVP, 16,53, valor patrimonial por ação, R$ 0,19, PVP elevadíssimo, ok? Estamos pagando aqui, R$ 3,20 por uma ação que vale R$ 0,19, de acordo com o valor patrimonial por ação, ok? Estamos pagando 1.553% a mais. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses, e está bem baixinho o patrimônio líquido, hein? Do 3T23 para o 4T23, o patrimônio líquido passou de R$ 19.987 para R$ 5.293, valor de mercado, R$ 87.510, dividendos 0% últimos 12 meses, resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, R$ 493.000, e a empresa possui um prejuízo acumulado de R$ 2.674.000, ok? A alavancagem aqui, dívida líquida R$ 27.144, com patrimônio líquido de R$ 5.293, está em 512,8%, ou seja, dívida líquida aqui correspondendo a 512,8% do patrimônio líquido, hein? A alavancagem bem elevada aí. Vamos ver o gráfico lá no comecinho de 2023, dia 2 de janeiro, aqui, ó, R$ 5,06, e aí foi corrigindo, né? Então, mês de agosto aqui, subiu um pouquinho, pegou um pouquinho do ralezinho de final de ano aqui, mas já devolveu tudo, né? Sempre cuidado com essas altas bastante expressivas aí, porque os resultados precisam colaborar, né? Em momentos de euforia aí do mercado. Vamos ver aqui, então, alguns outros números. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 36,6% de R$ 18.363 para R$ 11.638, e o prejuízo reduziu 24,3% de R$ 19.621 para R$ 14.858. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 57,8% para R$ 18.369, e o prejuízo aumentou 58,5% para R$ 23.551. E do 3T23 para o 4T23, a receita subiu 15,2% para R$ 21.166, e o prejuízo reduziu 37,6% para R$ 14.694. Vamos ver aqui os semestres também. Do 1T23 para 2T23, a receita subiu 31,8% de R$ 30.000 para R$ 39.535, e o prejuízo aumentou 10,9% de R$ 34.479 para R$ 38.245. Do 2S 2022 para 2S 2023, a receita passou de R$ 81.620 para R$ 39.535, e o lucro de R$ 24.557 para um prejuízo de R$ 38.245. Do 1S 2022 para 1S 2023, a receita caiu de R$ 40.362 para R$ 30.000, e o lucro passou de R$ 9.493 para um prejuízo de R$ 34. R$ 24.479. De 2021 para 2022, a receita subiu 79,4% de R$ 67.981 para R$ 121.982, e passou de um prejuízo de R$ 57.531 para R$ 34.000 de lucro. E aqui já observamos 2022 para 2023, queda de receita, e o lucro aqui virou um prejuízo, então observando o gráfico aqui, a tendência de baixa da receita, e aqui o prejuízo. Então, sempre observar os números, ver as variações aqui, menos 23.3% de um ano para cá, aqui o valor da ação, e aqui observamos muitos desafios, prejuízos, receita caindo. Então, sempre observar os números, né? É isso que eu tenho para dizer em relação a viver, muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos, e até a próxima.